Você tem que sair de casa falando o que? Eu sou... Foda pra c******a! Gata demais! Incrível! Mulherão da c******a! Qualquer coisa! Crie a sua frase agora! Eu sou... O que você é? O que você escolhe ser? Ah, Luiz, adoraria ser um mulherão da c******a, mas não me vê, olha no espelho e não... E aí você tem que entender o seguinte, eu sou incrível! Se eu sou incrível, como uma pessoa incrível anda? Fala, age! Quem é uma mulher que eu acho incrível? Como ela faz? Como ela age? E aí, veste a capa do poder antes! A capa do poder é definir que você é alguma coisa! Aí você vai escolher, ah não, eu quero ser... Ah, eu sou uma pateta, a pateta entra assim na balada! Mas se eu escolho a capa do poder e falo assim, não, eu sou incrível! Ah, eu sou incrível! Como é que eu ando se eu sou incrível? Né? Como é que tá meu ombro, minha postura, meu sorriso? Mas eu tenho que definir antes, se eu deixar pra definir isso na porta da balada, principalmente se eu definir isso, na hora que eu encontrar aquela mulher incrível na minha frente, eu vou falar assim, ah... Isso é incrível, não! Deixa eu dar um exemplo real pra vocês hoje! Eu tô viajando há um mês, mas o fato é que eu fiz uma mala pra ir pra Orlando e Nova York. Em Nova York a gente decidiu que a gente não passaria em Brasília, que a gente viria direto pra São Paulo. O que aconteceu? Alguém tem roupa pra São Paulo? Eu não tinha. A gente vai ter dois eventos aqui e esse aqui. Eu não vim preparada pra isso. Aí o que eu fiz? Ah, meu Deus do céu, que roupa que eu vou? Que roupa que eu vou? Que roupa que eu vou? Porque eu não tenho roupa, porque eu não trouxe salto, porque eu não sei o que, porque nananã, porque eu não tenho roupa de balada. E começou esse dilema. Aí eu falei, gente, isso não é importante, não é isso que interessa. Aí, alguns minutos depois, isso passou, resolvi, falei, vou de calçadinha mesmo, vou com o que tem. É o que tem, é o que tem. E eu fui vestir. Na hora que eu desci na porta do hotel, gente, mas tinha uma mulher loira, alta, com uma calça preta, com um cabelo assim, uma bolsa Chanel do lado assim, bem assim. Eu... Na hora, gente, eu encolhi, eu queria voltar pra dentro, eu falei, ai, meu Deus, não pode, né, e tal. Aí eu fiquei com aquela murchinha assim, né, e tipo, não, eu sei que isso não é o que importa e tal, mas isso mexe com a gente. Aí quando eu chego aqui no shopping, eu falei pro Léo, lindo, não vamos subir agora não, eu acho que eu vou precisar de uns dois minutinhos aqui embaixo. E aí a gente parou ali no café, pra quê? Pra eu recuperar a minha energia. Porque ali baixou a minha energia. E tudo é sobre energia, gente, tudo é sobre energia. Ali baixou a minha energia. E aí eu parei ali dois minutos pra lembrar o quê? Porque, cara, ninguém tá lá pela roupa que eu visto. Né, eu não posso perder meu cérebro. Enquanto eu não perder meu cérebro, tá ótimo. Porque eu já lido com isso há muito tempo, pra mim é muito fácil mudar o estado energético, o estado mental, é muito fácil. Mas se eu deixo pra resolver isso na porta da balada, vendo um monte de mulher linda, não vai dar certo. Então saia com a capa do poder antes de casa. Defina quem você vai ser naquele dia. E aí E aí E aí E aí